Tchau! Benvenuti alla nostra lezione di Pascua. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de Pascua na Itália e vou compartilhar também uma surpresa, um super dicionário com palavras de Pascua. A gente comemora a Pascua na Itália do mesmo jeito que a gente comemora aqui no Brasil. E quando eu morava na Itália, eu trabalhava em uma pastitieria em Pisa, pastitieria Buselli. Quem for pra Pisa, ela fica meio afastada, não fica no centro histórico. Tem que pegar ônibus ou pegar um táxi pra ir até lá. E eu trabalhei lá bastante tempo, então passei algumas Pascuas trabalhando lá. E a Itália, eles têm um costume diferente dos nossos, que a gente, na sexta-feira, sexta-feira santa, é feriado aqui no Brasil. Na Itália, é diferente. Na sexta-feira santa, é um dia como outro qualquer, lógico. Sexta-feira santa também, Venerdi santo. O sábato também, domingo de Páscoa. E na segunda, é a Pascueta. Então, eu trabalhava na pastitieria e essa semana de Páscoa era muito movimentada. Todo mundo, durante a semana, fazendo pedidos pra comer no final de semana, pra comer na segunda-feira. Então, e tem vários doces típicos da época de Páscoa. E também tem vários pratos salgados. E na pastitieria, a gente fazia uma pizza salgada, que era uma espécie de panetone salgado, feito de queijo, que era uma delícia. E a gente fazia também, e lá na pastitieria, vendia também os doces típicos da época de Páscoa. Então, era uma correria Páscoa pra mim. A gente vendia ovos de Páscoa também na pastitieria. Então, a semana da Páscoa era a maior correria. Então, sexta-feira, a gente preparava vários doces pra ser servido no jantar à noite. No sábado, também, vários doces que o pessoal comprava pra comer no sábado, na hora do almoço. E domingo também, aquela confusão, porque era domingo de Páscoa. E o pessoal comprava doce também pro domingo de Páscoa. E pra segunda-feira, que era a Pascueta. E na segunda-feira, que era meu dia de folga, na pastitieria, eu costumava me encontrar com os amigos italianos. E a gente sempre fazia um churrasco ao ar livre. Porque a primavera já tinha começado. E a temperatura já estava ficando mais quente. Então, era uma delícia fazer churrasco ao ar livre. Ou ir pra praia. Geralmente, era churrasco ao ar livre. E no domingo, era igual aqui no Brasil, todo mundo dá os ovos, recebe também. E é super legal, as crianças esperam também o momento pra ganhar os ovinhos do coelhinho. Igual aqui, nessa parte. Então, eu trabalhava bastante na Páscoa, mas depois eu aproveitava também. Domingo e segunda, que era feriado. Então, pra mim, era ótimo. E agora, eu vou compartilhar minha tela com você. Pra eu falar mais sobre a Páscoa. E vou falar em italiano dessa vez. Agora, andiamo ao dicionário de Páscoa, del curso Como Aprender Italiano. Então, auguri di buona Páscoa. Isso é pra você falar essa frase, pra você desejar feliz Páscoa pra alguém. Você pode falar auguri di buona Páscoa ou simplesmente buona Páscoa. Campanaccio é um dos doces típicos da Itália, servidos na época da Páscoa. É tipo uma rosca, né? Uma trança doce com os ovinhos decorando. Então, é tipo uma rosca doce. Então, domênica é o dia domingo e palme são palmas. Que é o domingo, que a gente chama de domingo de Ramos. É lá, domênica que precede. Precede que antecede, né? Antecede a Páscoa. E em questo giorno, giorno é dia em italiano. Si ricorda. Ricorda, verbo ricordare. É bem parecido com o português, né? Recordar. Recordare. Il triunfale. Também essa palavra é bem parecida com o português. Ingresso. Ingresso não é ingresso de ticket, né? Pra entrar em algum lugar. Mas, quer dizer, a entrada. Ingressar. A gente não usa muito em português, mas é a mesma coisa. A Jerusalema. Jerusalema. É Jerusalém. É Jerusalém. Em italiano. E Gesù. Que é Jesus. Em italiano. Tem que tomar cuidado com a pronúncia. Gesù. Como a gente fala de J, né? J, Gesù. La Fola. Fola é a multidão. Que lo salutava. Salutava, né? Igual em português. Saudava. Aditando rame de palma. Rame são ramos. Nido. Nido. É uma outra torta. Que a gente costumava vender lá na pastitieria. E parecia um ninho de ovinhos. Por isso que chama Nido. Nido significa ninho em italiano. Conilheto. Então, não precisa nem falar, né? O que é. Tá dando pra ver. Esse bichinho bonitinho. Crotifisso. Crotifisso. Que é o crucifixo. Ou falar que Jesus foi crucificado. Então, Jesus é stato crotifisso. Então, Jesus foi crucificado. Usa a mesma palavra. Pasqueta. Pasqueta e lunedì dopo la pasqua. Lunedì quer dizer segunda em italiano. E dopo. Dopo é depois. Tradicionalmente. Festeggiato. Festeggiato. Vem de festeggiare. Que lembra também em português festejar. Conuna escampanhata. Escampanhata quer dizer um piquenique. Ou um passeio no campo. Então, eu costumava comemorar a Pasqueta, quando eu morava na Itália, com churrasco ao ar livre. Ou um almoço também ao ar livre. Não precisava ser churrasco. Mas, as lembranças que eu tenho é de churrasco ao ar livre. O churrasco na Itália é meio diferente do nosso churrasco. Eles colocam toda a carne na churrasqueira. E aí, é servida durante o almoço. Não é igual o churrasco brasileiro. Coloca uma carninha aqui. E aí, come aquela carninha quentinha. Daí, a pouco coloca outra carninha. E come. Daí, a pouco coloca uma linguiçinha. Churrascinha, come. Assim, vai passando o churrasco durante um tempão. Lá na Itália, não. Faz tudo de uma vez. Senta na mesa e come na hora do almoço. Esse é o churrasco. É um pouco diferente. Mas, é gostoso do mesmo jeito. Passione di Gesù Cristo. La soferenza e la agonia di Gesù Cristo. Que hanno portato alla sua crocifizione. Então, passione di Gesù Cristo. É a paixão di Cristo. Que è la soferenza. Soferenza. Dá pra gente lembrar também de sofrimento, né? Hoje, todo mundo fala em sofrência. Então, lembra bastante soferenza, sofrimento. E la agonia. Agonia é a mesma coisa que em português. Que hanno portato. Hanno portato é o passado próximo. É o verbo no tempo passado. De portare. Que é levar. Então, que hanno portato é... Significa que levaram alla sua crocifissione. A sua crocifiação. Pentecoste. É il cinquantesimo giorno dopo Páscoa. É il giorno che celebra l'arrivo del Espirito Santo agli apóstoli e a Maria, madre di Gesù. Então, il cinquantesimo é o número cinquenta em números ordinais. Que quer dizer quinquagésimo giorno. Quinquagésimo dia. Giorno dia. E dopo, depois. É il giorno, de novo, giorno, dia. Que celebra. Celebra é diferente de português por causa da pronúncia, né? Quando tem o C e o E a gente fala te. Então, que celebra. Se fosse em português, celebra. L'arrivo. Arrivo é a chegada. Verbo arrivare. Chegar. Del Espirito Santo agli apóstoli e a Maria. Então, lo Espirito Santo chegou para os apóstolos e para Maria. Madre di Gesù. Mãe di Gesù. Quaresima. La quaresima é o período litúrgico de conversione e penitença rituale que procede a Pasqua. Inizia com o mercoledì delle ceneri e se conclude dopo quarenta giorni. Il Giovedì Santo. Então, quaresima é a quaresma que é aquele período de quarenta dias antes da Pasqua. E se conclude dopo quarenta giorni, que é o Giovedì, Giovedì, que é a quinta-feira. Quinta-feira Santa. E mercoledì é quarta-feira. Mercoledì delle ceneri. Quarta-feira. Di cinzas. Ramoscelli. Ramoscelli d'olivo. Simbolo della rigenerazione. L'olivo rappresenta Cristo stesso, che con il suo sacrificio diventa strumento di riconciliazione e di pace per l'umanità. Então, Ramoscelli d'olivo raminhos d'olivo raminhos d'oliveira. Recrezione. Ritorno in vita dopo la morte. Então, essa frase já dá pra entender, né? Começa a ficar mais clara. Ritorno é quase parecido com o português, né? Ritorno in vita. Vita. Vida. Dopo, que eu já falei, significa depois. La morte. Sabato santo. É um giorno di silenzio, di raccoglimento, di meditazione per Gesù che giace nel sepolcro. Então, é um giorno di silenzio. 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 Da hora que a gente lê, até desconfia, né? Que é silenzio, mas aí tem a pronuncia silenzio. Raccolimento. Di recolhimento, né? De se recolher, ficar reservado. E meditazione. Meditazione. Meditação. Per Gesù che giace. Giace quer dizer deitado ou colocado na horizontal. Então, é por Gesù che fica deitado no sepolcro. No sepolcro. Sacrificio. La crucifissione e la morte di Gesù Cristo per l'humanità. Então, é a crucificação e a morte de Gesù pela humanidade. Aqui, dá pra entender mais essa frase, né? Salame de chocolate. É um doce de chocolate e bolacha picada que parece um salame. E isso em volta é açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho, bem delicioso. Então, é um doce bem fácil de fazer. Só procurar a receita na internet e fica uma delícia. O ovo de galinha. O ovo colorate. Quando eles falam de ovo colorate, eles se referem ao ovo de galinha pintado. Então, é o ovo, eles falam o ovo sode, que é o ovo cozido. Colorate. Então, é o ovinho de galinha pintado. Que eles escondem aqui também no Brasil, né? Costuma esconder pras crianças procurarem. E o ovo de cioccolato, que é o ovo tradizional de cioccolato. Venerdi santo. É o dia que os cristianos comemoram a passão e a crucificação de Jesus Cristo. Então, é o dia que os cristianos comemoram a passão e a crucificação de Jesus Cristo. La passione, a paixão. E la crucifissione, a crucificação de Jesus Cristo. Na Itália, eles usam essa frase. Usam bastante. Natale, con i tuoi. Páscoa, con que voi. Então, Natale. Dá pra ver que é Natal, né? Por causa do Papai Noel. Con i tuoi. Tuoi são com os teus. Que se referem às pessoas da família, né? Então, Natal com os seus. Com a sua família. E Páscoa, con que voi. Con que voi, com quem você quiser. Então, Natal com os familiares. E a Páscoa com os amigos. Pode ser com a família também. Então, Natale, con i tuoi. Páscoa, con que voi. Voltei aqui? Então, eu te auguro uma boa Páscoa. Uma feliz... Uma belíssima e feliz Páscoa. E... Ci vediamo presto. Um becione. Tchau.